A gente pode olhar o paciente com diabetes e ver alguns cenários. Dá para dividir em três grandes cenários, na verdade. O paciente que tem diabetes e que tem uma outra doença hepática associada, que inclui desde doença hepática alcoólica ou pacientes que tem hepatite viral associada. Aquele paciente com diabetes, que a gente chama de hepatopatia diabética, já via esse termo, apesar de a gente não usar muito. E aquele paciente que tem o diabetes sendo como o principal causador de uma esteatose, até de uma esteatopatite, de uma cirrose. E aquele paciente, na verdade, que tem cirrose e que desenvolveu diabetes pela cirrose. Então, esses são cenários diferentes e evoluções diferentes. Eu queria te pedir, então, para a gente começar a falar dessa relação, então, de hepatopatia diabética, que eu achei bem interessante, porque a gente tem, assim, a gente estuda os órgãos-alvos que o diabetes acomete, né? Então, doença renal do diabetes, retinopatia diabética, achei interessante, assim, hepatopatia diabética. Então, vamos começar por esse, assim, o paciente com diabetes como um fator de risco para o desenvolvimento de doença hepática. É. Então, está muito relacionado toda a questão da síndrome metabólica, né? Na verdade, por um longo tempo, a gente viu o fígado como sendo a manifestação hepática da síndrome metabólica. A gente sabe que hoje isso é muito estreito, é muito mais amplo essa questão da relação, mas é mais ou menos nesse sentido. Então, o que acontece? O diabetes, um dos mecanismos é o acúmulo de gordura corporal, a síndrome metabólica, a resistência insulínica. Isso, essa acúmula da gordura da esteatose, a gente sabe que em torno de 70% até dos pacientes diabéticos desenvolve esteatose. Essa esteatose, ela pode levar a esteato e hepatite. E quem tem esteato e hepatite, que é em torno de 30% dos pacientes com esteatose, tem isso desenvolver cirrose. Porque a inflamação hepática pode levar a fibrose, que é a cicatriz hepática, para as pessoas que não conhecem esse termo de fibrose. E essa fibrose a gente divide grosseiramente em quatro estágios, um, dois, três e quatro. O quarto é a cirrose. E a gente sabe que a esteatose é muito mais prevalente nos pacientes com diabetes, e não só a esteatose, como a má evolução. Então, eles evoluem mais para uma fibrose avançada, evoluem mais para a carcinoma e patocelular. E se, então, assim, tu me falou que pode chegar a 70% dos pacientes com diabetes ter esteatose, ter, então, gordura depositada no fígado. Existe uma recomendação de rastrear esses pacientes? Ou a gente nem precisa rastrear, porque a maioria vai ter. A gente deveria rastrear com algum biomarcador sanguíneo, ou um exame de imagem. Qual é a recomendação atual, assim, um paciente que chega para mim a primeira vez. Quando eu vou atender um paciente com diabetes do tipo 2, na primeira consulta, assim, eu já faço avaliação de complicações crônicas. Eu vejo os pulsos, vejo se tem sensibilidade nos pés, tenho que fazer um fundo de olho, já vou, né, vou pedir uma albuminúria. E o que eu tenho que fazer do lado do fígado, assim? Nessa primeira consulta, eu já tenho que fazer também algum tipo de rastreamento, que nem a gente está acostumado a fazer com as outras complicações? É, a comunidade hepatológica, ela fica um pouco em cima do muro nisso, né? Na verdade, assim, claro que parece uma coisa lógica que a gente deve fazer screening. Só que, para que a gente vai fazer screening numa doença que não tem tratamento aprovado para essa doença, entendeu? Então, na verdade, parece, a sociedade, ela coloca assim, não há custo-efetividade e não tem benefício provado a longo prazo de fazer esse rastreamento e a gente nem sabe direito como fazer. Enquanto não tiver tratamentos aprovados especificamente para tratar a esteatose, em princípio, a gente não vai fazer esse rastreamento. Se discute muito também como se for fazer esse rastreamento, que exames que a gente vai utilizar? Testes bioquímicos hoje que a gente tem disponíveis, que são as transaminadas, as gama-GT, são muito pouco sensíveis para ser usados como testes de rastreamento. E os melhores testes talvez sejam eco de abdômen e a laçoografia hepática, mas hoje a gente não sabe como usar ele e o que fazer com esse resultado, até porque não vai mudar a conduta, né? Então, a gente não orienta. O que a gente coloca nos consensos de hepatologia é vigilância, como que é? Fazer uma vigilância patológica, mas não rastreamento. Só para não dizer rastreamento, porque tem um estudo de 2016 ainda, que é mais antigo já, mas que por modelos de custo-efetividade, não mostra ser custo-efetivo com o tratamento atual, fazer rastreamento para a esteatose, esteatopatite nesses pacientes. Acho que esse conceito que tu deu é super importante, porque realmente, assim, quando a gente vai ver os critérios de rastrear uma doença, a gente tem que ser bem claro de que a gente tem que fazer alguma coisa com aquele resultado, né? Com aquele resultado de exame. Ah, tá, então eu rastreei. O que eu vou fazer com isso? E realmente, se eu não tenho muitos tratamentos aprovados para isso, não teria porquê. E também, sei lá, levá-lo da prevalência mesmo, né? Mas então, já que tu falou, assim, que não tem tratamentos aprovados, tem alguma coisa que funcione, assim, para diminuir a gordura do fígado? Ou realmente não tem nada? Não, tem. O ruim é que depende muito de medida comportamental, né? Então, na verdade, é o seguinte, eu sempre comento com os meus pacientes que tem duas grandes causas de esteatose, que a gente até há pouco tempo dicotomizava muito. Então, a esteatose alcoólica, que é por aumento do consumo de álcool, né? Versus a esteatose não alcoólica, que é associada a questões metabólicas. Hoje a gente já sabe que eles podem estar um pouco associados, a gente não tenta não dicotomizar tanto. Mas, enfim, tanto a esteatose causada pelo álcool, quanto a esteatose causada por acúmulo de gordura corporal ou por questões metabólicas, a base do tratamento, infelizmente, é a mudança comportamental, que é a parte mais difícil, né? Então, se for causada principalmente pelo álcool, tem que tirar o álcool do meio do caminho. Não tem o que fazer. E se for causada por acúmulo de gordura corporal, a pessoa tem que fazer atividade física, tem que perder peso e é isso, né? Então, assim, essa é a medida, com certeza, mais efetiva. E quando a gente fala em perda de peso, a gente sabe que de 7% a 10% de perda de peso corporal para a esteatose é excelente. Parece uma coisa meio estranha, assim, uma pessoa ter 150 quilos e perder 10% já é muito bom para a esteatose. Mas é isso que, do ponto de vista histológico, a gente vê. Existem algumas medicações, né? Mas não para tratar a esteatose. Então, muito a gente tem aquele estudo mais clássico, né? Para tratar a esteata hepatite, que inclui pioglitazona e vitamina E, que hoje a gente sabe que a pioglitazona até diminui o conteúdo de gordura hepática, assim como a vitamina E pode ter uma ação de combater o estresse oxidativo, mas eles têm tantos efeitos colaterais que, às vezes, a gente fica... Tem que pesar o risco-benefício. Será que vale a pena eliminar essa gordura do fígado versus todos os riscos cardiovasculares que as duas medicações podem dar? Então, a gente tem alguns pacientes que a gente ainda usa, pacientes selecionados. E está vindo com uma força muito grande, mas ainda com uma prescrição bem off-label. São medicamentos tipo liraglutida, semaglutida, que ajuda bastante na perda de peso corporal, principalmente naqueles pacientes que não têm uma fibrose tão avançada e que o principal objetivo é perda de peso mesmo. Porque a gente sabe que medidas comportamentais é muito difícil de ser humano aderir nisso por questão comportamental, porque a gente funciona assim mesmo, né? Então, é isso. Tem o que fazer, tem coisa que a gente pode ajudar. A gente trata fatores de risco associados, medicamentos aprovados. Esse medicamento é para tratar a tua estetose, para tratar a estetopatite, a gente não tem ainda. Eu acho que vai demorar pelo menos uns cinco anos ainda para vir. Bem interessante o que tu falasse. Então, assim, para a gente proteger o nosso fígado, no fim, a gente tem que tirar o álcool e tirar a alimentação em excesso, pelo jeito, né? As duas coisas meio que estão entrando pela boca aqui, né? O álcool e a comida em excesso. Então, as medidas comportamentais são bem difíceis mesmo de serem seguidas, mas que nem tu falaste assim, 10% de perda de peso, né? Que já faz diferença. Nós endocrinologistas, a gente solta foguete quando uma pessoa perde 10% de perda de peso, porque isso melhora metabolicamente o paciente em vários aspectos, assim, né? Tem pacientes que têm um diabetes mais leve, tu reverte o diabetes com essa perda de peso, né? Então, isso é bem importante. Tu já falaste, então, dos análogos do GLP-1, que foi uma pergunta da Luciana Remonte aqui. Então, o benefício mesmo parece ser pela perda de peso. A gente tem que tirar a gordura do corpo inteiro e acaba tirando a gordura do fígado, né? Mas eu acho que é um medicamento promissor, porque é um medicamento efetivo na perda de peso. Ah, eles têm estudado outros mecanismos relacionados à melhora desses medicamentos, melhorando a estetose, mas parece que realmente a perda de peso é o fator central, assim. E a pioglitazona, então, tem alguns estudos, né? Mostrando diminuição de marcadores bioquímicos, melhora na histologia, né? Na histologia, é. Melhora histológica. Tem tabelas, inclusive, que mostram, assim, que a redução da quantidade de gordura hepática com a pioglitazona é exatamente a mesma coisa que atividade física e perda de peso. Então, ela tem esse benefício de mobilizar a gordura do fígado, mas, claro, na verdade, vai acabar acumulando gordura em outro local, né? Ela mobiliza do fígado e vai lá para o subcutâneo. Mas ela tem esse benefício histológico da histose da hepatite. E tem algum estudo com algum medicamento, que nem esses dois que tu falaste, né? Da pioglitazona e da vitamina E, que parece que foram os que mais foram estudados, assim. Com desfechos mais duros, assim, de evolução para a psicose e hepatocarcinoma? Não. Na verdade, o único estudo que eu me lembro, assim, para diminuir o risco de hepatocarcinoma que tem, que mostra que até metformina diminui o risco de hepatocarcinoma nos pacientes com esteatepatite, né? Mesmo que ela não seja usada para tratar a esteatepatite nesses pacientes, parece que diminui o risco. Tem uns dois estudos que mostram isso. Mas eu não me lembro de nenhum estudo de desfecho duro, assim, na esteatepatite, apesar de ter surgido bastante estudo. Eu acho que é só intermediário mesmo, né? A Cristiana está perguntando aqui, ó, e a esteatose em pacientes que têm obesidade, mas não têm diabetes? A gente trata do mesmo jeito, né? A recomendação é a mesma? Sim, na verdade, em relação à esteatose, sim. O que a gente fala muito em relação à diferença do obeso em relação ao diabético é que a gente sabe que o diabete, ele piora tudo, né? Nosso corpo, se vocês sabem bem. E na questão do fígado, então, piora a progressão da fibrose e piora a... E aumenta o risco de carcinoma patocelular, né? Mesmo nos pacientes que não tenham cirrose. A gente pega todo mundo que tem carcinoma patocelular. Os diabéticos que têm carcinoma patocelular, 13% não têm cirrose, né? Que isso é uma coisa que acontecia só com os pacientes com hepatite B para ter carcinoma patocelular sem cirrose. Então, assim, o tratamento não muda. O tratamento é a medida comportamental. A gente... Os endocrinologistas, acho que não gostam muito disso que a gente fala, mas na literatura hepatológica, a gente costuma pesquisar, calcular o índice de Roma, se os pacientes querem o índice de resistência insulínica. Se eles têm resistência insulínica, a gente daria tratamento para essa resistência insulínica, porque tem estudos na área da hepatologia que diz que melhora, diminui o risco de progressão da doença nesses pacientes, né? É, realmente, os endócrinos, a gente só usa o Roma para estudos e pesquisar, né? Sim, eu sei. Para comparar um grupo em outro, mas na clínica a gente não usa. Até porque um paciente com diabetes 2 vai ter aumento da resistência. A resistência insulínica. É, e os pacientes com obesidade provavelmente vão ter também, né? O qual o valor... É, a hepatologia diferente. É, tem as brigas sempre, né, Cris? Na verdade, nas mesas de congresso que tem o endócrino, o endócrino e o hepatos ficam brigando, né? O hepatos quer prescrever para a resistência insulínica e o endócrino diz que não, que isso não tem benefício, que não é para pesquisar Roma, mas enfim. Todos os casos clínicos na hepatologia de qualquer congresso, quando tem estetohepatite, está lá. Índice de Roma é de tanto, né? A gente calcula na prática clínica isso, né? Tanto que um dos scores que a gente usa para ver... Porque a gente tem que ver assim, tá, mas será que esse paciente que está na minha frente é o paciente que eu preciso seguir adiante, preciso se estadiar ou não? A gente usa três scores de risco, que são cálculos matemáticos que a gente usa nos aplicativos e um que foi desenvolvido específico para a doença hepática, que é um deles, que é o NEPHOD score, usa presença ou não de resistência insulínica, entendeu? Então, a gente usa isso na prática e a gente tem que aplicar o score, que é uma coisa que a gente usa na prática clínica, né? Então, isso que eu queria te perguntar agora. Só falando aqui, respondendo para a Carolina, que perguntou qual a perda de peso, então, uns 10%, já seria bem significativo, né? E a gente está aqui falando 7. Isso aí, mas vamos lá, né? É. E... Pode falar. Não, eu ia dizer que é muito importante que eu reforce os pacientes que tenham estetose, a atividade física também, né? Isso melhora o metabolismo. Eu reforço, assim, que com o passar dos anos, né? A gente perde massa muscular. Quanto menos massa muscular, menor o metabolismo, que a nossa célula muscular tem um metabolismo muito, muito maior que a nossa célula gordurosa. E acaba sendo um ciclo vicioso. Quanto menos músculo, menor o metabolismo, menor o metabolismo, mais gordura ainda. Então, é muito importante fazer essa questão da atividade física, né? Associada. E tem alguma recomendação, assim, para especificamente estetose, uma quantidade de exercícios? Foi estudado ou não, assim? Não, a gente acaba recomendando nos consensos, assim, né? Recomenda a mesma coisa que a questão cardiovascular. 150 minutos por semana. De preferência, misturar, né? Associar exercícios aeróbicos com exercícios de resistência. E é mais ou menos isso que se coloca. Mas, assim, guidelines de diabetes também. É, mais ou menos isso. É meio que se extrapola. E a ideia que a gente fala para o paciente que... Geralmente, muitos pacientes com estetose, eles são completamente sedentários, né? Então, a gente diz assim, é melhor você manter continuamente uma prática de atividade física, nem que seja menos que 150 minutos por semana, do que fazer, assim, tipo, 300 minutos numa semana e por seis meses depois parar, né? Porque essa continuidade é uma coisa muito importante também na questão do metabolismo. Tem uma pergunta bem interessante da Tiziana, que eu gostei, super prática, tá? Que ela diz assim, ah, se por acaso eu tenho um paciente que tem diabetes e tem aumento de transaminases, tem lá a estetose na ecografia, e aí ele emagrece, eu posso usar a normalização das transaminases como um marcador de melhora? Ah, melhorou as transaminases, melhorou a gordura no fígado? Não, não pode. São dois conceitos, assim, importantes, como eu comentei. Então, as enzimas hepáticas, elas podem ser completamente normais para o paciente ter cirrose, né? E às vezes a gente vê diminuição do nível de transaminases com a cirrotização do paciente, né? Talvez até por perda de massa viável do fígado, não se sabe exatamente. Então, as transaminases é um parâmetro extremamente frustro para isso, né? Em termos de acompanhamento. A gente diz assim, ó, até fiz uma live, uma live não, eu fiz um vídeo no YouTube com o professor Mário Reis, que foi meu orientador, né? E ele estuda muito essa questão de estetose, risco cardiovascular, enfim. E aí a gente estava assim, tá, mas qual paciente com estetose que eu preciso encaminhar para o hepatologista? Aí foi consenso assim, ó, o diabético tem que encaminhar sempre, o diabético a gente tem que colocar no score, o diabético a gente tem que fazer elastografia, se for o caso. Então, o diabético é um paciente muito peculiar, assim, que ele tem risco muito de ter complicações associadas. Já que tu falou de novo no score, né? Então, para qual paciente tu faz o score? Um paciente com diabetes, eu faço o score? Ou eu preciso ter algum outro, um paciente com diabetes e que tem estetose numa ecografia? Eu vou botar o score? É, assim, ó, na verdade a gente tem, olha, duas coisas, assim, eu sempre falo para os pacientes, a gente tem que, quando a gente tiver um paciente com estetose, a gente tem que diferenciar. Será que esse paciente tem estetotepatite? Será que ele só tem estetose sem estetotepatite associada? E a gente sabe que, como regra geral, todo paciente com estetose, não estou falando só do diabético, né? 30% vão ter estetotepatite. Estetotepatite. Então, 70% não. Então, a maioria dos pacientes que chegam não vão ter estetotepatite e esse paciente não tem um risco de morte e mortalidade maior do que os pacientes sem estetose. Mas, enfim, o que a gente faz? A gente olha as transaminases, gama-GT, gama-GT é o que mais aumenta, o que o primeiro aumenta. Se esse paciente tem elevação de transaminases e gama-GT, um paciente já mereceria fazer uma avaliação, preferencialmente com método não invasivo, como é a laçografia, ou a gente vai botar todos no score, né? Então, assim, na planilha de acompanhamento dos pacientes com estetose, que ele sai do consultório médio e já está lá. Três scores. Então, o APRI, o FIB4 e o NEPFLD score para ir acompanhando. Isso é os consensos que colocam assim. O que esse score vai me dizer? Ele tem probabilidade de ter uma fibrose hepática mais significativa ou não? Se esses scores estão indeterminados ou com probabilidade de ter, você segue para a laçografia, independente do método. E a laçografia consegue tirar 50% das biópsias, porque ele é um ótimo método para excluir fibrose hepática significativa. Então, se a laçografia está dizendo assim, não tem fibrose hepática significativa, não tem. Agora, se ela está dizendo que pode ter, aí a gente vai ter que pelo menos confirmar com uma biópsia hepática para ver se esse paciente tem ou se ele tem uma ilacocidade diminuída do fígado só por acúmulo de gordura, né? Porque quanto mais esteatose, mais rígido o fígado tem, não necessariamente fica, não necessariamente por fibrose, né? A Letícia, professora lá de Pelotas, perguntou aqui qual score. Tu falaste de três scores, né? É o APRI, que usa ST e plaquetas. O FIVI-4, ou FIVI-4, se a gente for falar em inglês, que usa ST, ALT e plaquetas. E o NEPL-D-Score, que é um pouco mais amplo, que usa a idade, o índice de massa corporal, usa a albumina, usa as enzimas hepáticas, se a pessoa tem diabetes, tem resistência insulínica, aquilo que eu te falei. É esses scores que a gente usa. Tá certo. E tem um que tu gosta mais, ou tu usa os três? A gente usa os três juntos, porque, na verdade, todos esses métodos não invasivos, tanto os scores, que são os métodos séricos, quanto a elastografia, eles são... A gente avalia associado, né? Então, se tu tem todos os scores que tinham fibrose significativa, a elastografia é boa, alguma coisa está errada, né? A gente vai biopsiar esse paciente. Ou, ao contrário, todos os scores dizem que não tem. A elastografia é muito alta, a gente vai ter que biopsiar igual. Então, a gente usa eles associados, né? A Giovana fez uma pergunta interessante aqui. Chega um paciente obeso, que tenha ou não diabetes, e ele traz uma ecografia com esteatose. Quais exames de sangue eu deveria solicitar para avaliação da parte hepática? Olha, a gente, então, a gente estuda... A gente pede todos os exames de fatores de risco associados à esteatose. Então, claro, perfil metabólico, que vai... Glicemia, nós, hepatologistas, pedimos insulina em jejum, né? Colesterol... Perfil lipídico, em geral. Aí, assim, pro fígado, em si, transaminases, gama-GT, como eu comentei, é a primeira enzima que altera na esteatose. Plaquetas é essencial, porque as plaquetas é... Se eu fosse escolher um exame de sangue para avaliar a fibrose avançada, é plaquetas, né? Então, pacientes que tenham plaquetas menores que 150 mil, que já fica com o olho aberto, porque provavelmente ele tem uma fibrose mais avançada já, né? E aí, para a albumina, né? Que entra no escórum, né? O discórum, e é basicamente isso. Se o paciente já tem enzimas hepáticas elevadas, é sempre importante descartar outras doenças hepáticas, né? Porque ele pode ter qualquer outra coisa. Pode ter hepatite viral, pode ter doença autoimune, pode ter muita coisa. Então, a gente tem o que a gente chama de, tipo, um checklist hepático para descartar outras doenças associadas. Bem, interessante. Então, assim, ó, o marcador mais importante seria a gama-GT e, para a fibrose, as plaquetas. É. Isso aí. E para ter diminuição de plaquetas para menos de 150 mil, já tem que ter uma fibrose mais significativa, assim. Ou uma fibrose inicial já dá isso? Fibrose inicial já dá isso, viu? Porque, na verdade, assim, a trombocitopenia, então, que é a diminuição de plaquetas no fígado com cirrose, tem outros mecanismos que não apenas o hiperesplenismo numa hipertensão portal, que o paciente já tem um fígado com cirrose, com aumento de pé à porta e aumentou o baço e está sequestrando. Tem algum outro mecanismo. O primeiro mecanismo que surge é os pacientes que vão fibrosando, ou que têm uma fibrose um pouco mais avançada no fígado, não necessariamente cirróticos, eles fazem, eles têm a questão de aglutinação de plaquetas por alteração nos níveis de fator de von Willebrand. Então, o que acontece? Na contagem eletrônica, às vezes, eles nem têm trombocitopenia efetiva, se a gente fosse fazer contagem manual das plaquetas, mas elas passam tudo agrupadas no contador, né? Então, eles já têm um pouco mais baixo. Isso é uma coisa que acontece nos pacientes com cirrose, ou com fibrosa um pouco mais avançada. E a outra questão é que o fígado, ele produz a trombopoetina, né? E a trombopoetina é um estimulador da medula óssea para produzir plaquetas. Então, se tem uma diminuição da função hepática, às vezes acontece isso bem precocemente, tem uma diminuição do estímulo de produção da medula óssea. Então, não é só hipertensão portal. Então, não pode ter um paciente com trombocitopenia e não... Pensando uma coisa diretamente do fígado, né? Sem pensar em coisas autoimunes associadas, né? E daí, então, assim, ter esteatose não é o problema. O problema é ter esteato e hepatite. É isso aí. É isso que a gente fica procurando. Qual o paciente que tem esteato e hepatite? Qual é a melhor forma de diagnosticar esteato e hepatite? O padrão ouro é biópsia, né? Não tem, ainda é biópsia. Mas a gente, até para entrar nos trials, né? Nos ensaios clínicos para tratamento de esteato e hepatite, os pacientes têm que ter biópsia. Senão, eles não entram, né? Então... E clínico tem algum... Que mostra mais ou menos que ele tem mais chance de ter esteato e hepatite ou não? É o paciente mais obeso? É o paciente... Não tem essa relação. Não tem essa relação. Talvez tenha uma questão mais genética associada, né? Tipo, se você pega um paciente com esteatose, vai perguntar a história familiar. Aquele paciente que tem uma história de hepatopatia, independente da causa. Por exemplo, ah, não, eu tive meu pai que teve cirrose, mas ele bebia. Não interessa. Ele tem uma predisposição genética a ter cirrose, né? Então, essa pessoa tem que ficar um pouco mais de olho. Mas não tem nada assim... Hoje, talvez no futuro, quando a gente começar a estudar o genoma humano mesmo, polimorfismo genético, e conseguir colocar isso na prática clínica, a gente vai ter isso como avaliar. Mas atualmente, não. Tem vários polimorfismos genéticos associados a desenvolvimento de esteato e hepatite nos pacientes com esteatose. Tanto alcoólica quanto não alcoólica. Mas não se usa na prática clínica ainda? Não. Não. Não, só a nível de pesquisa mesmo. Ah, é? Não, a gente nem sabe como usar direito, né? A gente não sabe prever exatamente isso. A gente pega os pacientes, estuda os polimorfismos e vê que naquele grupo que tem a hepatite predomina tal e tal polimorfismo. Então, se um médico disser assim, um hepatologista disser assim, não, vou fazer um perfil genético aqui de ti pra te dizer se tem ou não. Na prática clínica, ainda não. Não. Ainda não. Espero que no futuro, sim, mas ainda não. A Luciana tá perguntando aqui se tem algum traio em andamento pra medicações, outras medicações que tu saiba, assim, que estão sendo avaliadas pra... Tem, tem vários medicamentos pra... Inclusive, a esteatropatite é um dos focos da indústria farmacêutica. Então, assim, o astrobeticólico, que é um fármaco que tá bem na ponta, assim, pra, se eu não me engano, já tá nisso do fase 3. E tem vários outros, que é aqueles numerozinhos ainda de associações, de trials mesmo. Não tem nome ainda. Pra esteatropatite, não. É. É, tem um que é o... O Elfibranur, que é uma coisa que já tá também mais pra... Pra... Sair no mercado. Mas não pra tratamento da esteatropatite em si, apesar que esses ensaios ainda vão demorar uns 3 a 5 anos pra estarem prontos. E... Tem um outro medicamento, que é o Cevirox, que também tá pra tratamento da esteatropatite. Mas vai demorar ainda, não tem nenhum benefício. E qual é o problema da vitamina E? Tá, ela... A vitamina... Porque ela tem um benefício, né? Mas nos fala aí o benefício e o risco. Ela é um antioxidante, né? Então, teoricamente, como o estresse oxidativo é um dos mecanismos que causa lesão, dano hepático, nesse contexto, ela teria o benefício teórico, né? De ser um antioxidante e com associação com medicamentos medicamentos como a peoglitazona mostrou benefício, né? De melhora histológica. A questão da vitamina E, que ela foi associada com aumento de risco de eventos hemorrágicos, principalmente de acidente vascular cerebral e aumento de carotoxicidade nos pacientes com fatores de risco. Então, a gente não gosta muito de usar em pacientes com fatores de risco associados, que é uma grande parte, né? E é isso. E câncer de bexiga foi mais a peoglitazona mesmo. O Gabriel, aqui, que é um aluno lá da URGS, fez uma pergunta super inteligente aqui. Por que biopsiar um paciente com diabetes e suspeita de esteto-hepatite, já que o tratamento de ambas as condições se baseará na perda de peso? É. Não, isso é uma pergunta bem interessante. A gente tende a biopsiar para saber se o paciente tem hepatopatia crônica como cirrose, né? Porque se o paciente tem diagnóstico de cirrose, aí muda, muda completamente a abordagem desse paciente, porque esse é um paciente que tem maior risco de complicações como um todo. Então, por exemplo, paciente com cirrose, a gente tem que fazer um programa de vacinação que inclui pneumo 23, herpes osse, porque é um paciente que ele está trabalhando numa reserva funcional do fígado muito estreita, está em cima da corda bamba, né? Qualquer coisinha que piore, se ele tem uma infecção grave, ele vai, eu digo, despencar lá de cima da escada e ele pode ter uma insuficiência hepática grave, né? Então, ele muda. Tem que fazer pesquisa de varíze de esôfago nesse paciente, né? Tem que... E aí vai a vigilância para carcinoma patocelular. Então, muda a abordagem clínica nesse paciente. Em termos de tratamento, realmente não muda, mas a abordagem do paciente, sim. Então, vamos aproveitar as vacinas, já que tu está falando, né? Então, esse paciente com cirrose, ele vai ter que fazer algumas vacinas. O paciente com diabetes ou o paciente com estetose, esteto-hepatite, ele tem que fazer alguma vacina específica? Ele tem que fazer vacina para hepatite B. Não sei, diabetes. Qual é a população de vacina para hepatite B na população agora, assim? A hepatite B, em princípio, a população toda, né? Está liberada, acho que desde 2016 a 2017, para todas as faixas etárias na Unidade Básica de Saúde. Então, é uma questão completamente prevenível e não tem porquê não vacinar todo mundo. Mas, assim, devem ter recomendações do CDC específico para o paciente diabético, mas eu não sei. Mas para cirrose são essas, herpes, ósseo, epinema 23 valente. Tu pode fazer a 13 valente também, mas a recomendação é da 23, o primeiro. E a da gripe anual, né? Sim. Tem uma pergunta aqui da Mariana, que é a nossa residente. Se tem alguma diferença na avaliação da esteto-hepatite em um paciente com diabetes do tipo 1? Pois é. Na verdade, o seguinte, a esteto-hepatite pode acontecer nos dois, né? Mas a diabetes 1, que é uma doença autoimune, a gente vê uma associação, sim, com doenças autoimunes do fígado, né? Então, vai dizer a esteto-hepatite autoimune e diabetes 1, a gente vê muita alteração no fígado também associada à doença celíaca, né? Então, os pacientes com diabetes 1, geralmente a gente pesquisa essa questão do... A gente geralmente pede o antitransglutaminase como método de screening como para pacientes com diabetes tipo 1. Eu não tenho, eu não tenho, assim, na mente um estudo específico de diabetes tipo 1 e esteto-hepatite. Talvez até tenha, mas eu não lia, assim. A gente tem os nossos pacientes com diabetes tipo 1. Como o diabetes tipo 2 é uma doença muito prevalente, né? Tem alguns pacientes nossos com diabetes do tipo 1 que tem história familiar de diabetes tipo 2, quando eles vão ficando mais velhos, passando dos 40 anos, a gente diz que às vezes eles podem ficar com diabetes misto, com diabetes tipo 1,5 ou algo do tipo, porque eles podem começar a ter um pouco de resistência à ação da insulina também, pelos polimorfismos associados com diabetes tipo 2, né? Então, daqui a pouco eles podem ter um pouco de resistência à ação da insulina com o passar dos anos, mas acho que é bem interessante esse tipo de falar de excluir doenças autoimunes, né? E falando um pouquinho da vacinação ainda, é o que a gente coloca nessa questão da relação com o diabetes. A gente fala muito da relação da hepatite C com o diabetes, né? Só que, sabe que tem estudos mostrando que a vacinação para a hepatite B diminui o risco de aparecimento de novo de diabetes, né? Que é uma coisa assim, barata, fácil, né? De aderir e que não tem porquê não ser feito, mas parece que a hepatite B também tem uma relação íntima com o surgimento de diabetes. Não necessariamente cirrótico, né? Mas do vírus da hepatite B mesmo. Apesar de a gente escutar muito e ler muito sobre a hepatite C. A Letícia de Pelotas colocou aqui as vacinas para o diabetes tipo 2, influenza, hepatite B, pneumo 23, ADBTP e a MMR, que são as recomendadas para o diabetes. Já que a gente começou a falar um pouco de hepatites, então a gente já podia mudar um pouquinho o foco da nossa conversa aqui. e a professora Ticiana tinha perguntado um pouquinho antes de porquê que era o julho amarelo para tu nos explicar. É um julho equitérico, o que é isso aí? De porquê que tem... É, mas é mais ou menos isso, né? É, na verdade, o julho foi escolhido dia 28 de julho, na verdade, que é o Dia Internacional de Enfrentamento às Hepatiticiais e foi escolhido o amarelo mesmo porque as pessoas com doenças hepáticas costumam ter a coloração amarelada, né? É o branco do olho amarelo, mas também a pele amarelada e é por isso mesmo, é como se fosse um julho equitérico para chamar atenção principalmente das autoridades para a questão da necessidade de campanhas de detecção precoce de infecção, né? E tratamento precoce. Então, vamos falar um pouquinho das hepatites e o diabetes, né? Tu já deu uma palhinha aí dizendo que hepatite C tem relação com diabetes, hepatite B, então parece que vacinação... Achei super interessante isso. Vacinação por hepatite B subvenindo novos casos de diabetes, então, né? É, são alguns estudos, né? É, então, na verdade, a hepatite C é uma hepatite... A hepatite C já tem uma relação com o diabetes muito bem conhecida, principalmente genótipo 3, né? que está associado a... A gente chama de uma esteatose associada ao vírus, ela tem um potencial esteatogênico, o HCV genótipo 3, e a gente sabe, até estava olhando aqui, que as pessoas que têm diabetes têm chance de... em torno de sete vezes mais de ter hepatite C, e se eles têm hepatite C, eles têm maior risco de ter cirrose e câncer de fígado, né? Então, tem essa questão. E o paciente com HCV, ele pode ter um diabetes desencadeado pelo HCV, tanto que tem estudos demonstrando que se tu trata o HCV, tu melhora o controle do diabetes desses pacientes, né? Então, tem uma relação muito íntima aí. Isso é muito interessante, né? Então, tá. Então, o diabetes predisp... A hepatite predisponda ao diabetes e o tratamento da hepatite melhorando o controle glicêmico, né? Então, isso é bem importante. Ainda mais agora, né, Raquel, que teve uma revolução no tratamento da hepatite C nos últimos anos, né? Que os pacientes ficam realmente curados e com muito menos efeitos adversos do que na época que a gente fez a residência, né? Que... Minha comparação, na verdade. A gente passou de uma... A gente passou de uma fase da hepatite C que a gente tinha tratamentos pouco efetivos e com muitos efeitos colaterais pra atualmente ter tratamentos extremamente efetivos com cura de quase 100% com pouquíssimos efeitos colaterais. A maior parte dos pacientes chegam e dizem assim Ah, parece que eu não tô tomando nada. Tomar aqueles dois, três meses de tratamento, um comprimido por dia vai ficar curado a hepatite C. Que é uma coisa bem importante, né? Então, hoje em dia, tu diagnosticou a hepatite C, tu tem que tratar a hepatite C. Não tem mais aquela história eu vou tratar só os mais graves. Antes a gente tinha essa questão de risco-benefício porque os efeitos colaterais eram muito importantes. Tu tinha uma chance de cura de 40, 50, talvez 60% de chance de cura, né? Então, a gente escolhia tratar aqueles mais avançados. Então, hoje é muito bom tratar a hepatite C e a ideia da comunidade hepatológica é difundir esse conhecimento pra esses pacientes poderem ser tratados a nível de unidade básica de saúde sem necessidade de especialista. Os efeitos colaterais são pequenos, não requer nada de muita de monitorização, não precisa monitorizar durante o tratamento desse paciente. E tem drogas, medicamentos pangenotípicos, ou seja, pegam todos os genótipos. Então, talvez a gente nem precise fazer a genotipagem nesses pacientes, né? Diagnóstico hepatite C tu vai dar lá um tratamento que nem tu dá hoje pra uma pneumonia pra outro tipo de infecção e ele vai ficar curado, né? Tu acha, então, que nos pacientes com diabetes, nos exames que a gente faz de screening, assim, a gente deveria incluir anticorpos pra hepatite? Sim. Eu acho que todo mundo devia incluir. Então, se a gente pensar, é, o que a gente coloca, assim, na verdade, que o diabético, por sinal, é um fator de risco, como eu falei, tem até sete vezes mais risco de ter hepatite C. A gente não sabe exatamente por quê, mas acredita que é por exposição, eles se picam mais, estão mais em unidades de saúde, são necessários mais internação hospitalar, coletam mais exames de sangue, talvez seja isso. Tem algumas explicações que algumas pessoas acham que a esteatose facilita a permanência do vírus no organismo, no fígado, na verdade, mas é uma coisa meio super controversa, mas a gente não sabe exatamente porquê, mas a questão é que eles têm maior risco de ter hepatite C. E se têm, eles têm maior risco de evoluir mal na hepatite C. Isso é uma coisa muito importante, assim, que o paciente diabético, quando a gente trata a hepatite C, muitas vezes eles permanecem com a esteatose, permanecem com a esteatose, a hepatite, às vezes a gente fica super tranquilo, está sem HCV, mas ele está com uma doença hepática gordurosa por trás disso, que pode levar ela para a doença hepática terminal. Ô Raquel, eu quero te perguntar uma coisa, nessa transição que a gente está de falar da esteatohepatite e a doença viral mesmo, né, por hepatites virais, está tendo uma mudança, assim, no número de pacientes que evoluem para cirrose, já que o tratamento da hepatite está sendo tão eficaz e as pessoas estão aumentando tanto o peso e tendo tanto esteatose. A ideia é que está abaixando muito a chance da pessoa ter doença hepática terminal ou carcinoma pura e hepatite de forma crescente, assim como está aumentando a incidência de obesidade e diabetes no mundo, está aumentando a doença hepática gordurosa metabólica, talvez, que a gente está mudando agora o termo para MEPFOD, que é metabólica de expansion, em vez de ser não-alcoólica, para não... É, porque, na verdade, qual que é a ideia? É que se o paciente, é muito comum o paciente ter esteatose, o paciente que tem esteatose, ingerir bebida alcoólica e ter fatores metabólicos associados à esteatose, né? Mas se a gente colocar nos critérios anteriores, se ele ingere X número de drinks por dia, ele não pode ser classificado como NEPFOD, que é a doença hepática gordurosa não-alcoólica. Então, eles mudaram para metabólica, que não é uma doença que exclui fatores, assim, que só tem fatores positivos de inclusão diagnóstica. Tá, e já que a gente falou, então, de álcool agora, o paciente com diabetes, ele pode beber bebida alcoólica? Quem tem esteatose, tem esteatoepatite, tem alguma quantidade segura de ingestão de bebida alcoólica ou não tem nenhuma? ó, o hepatologista deixa bem na verdade a critério do paciente, mas assim, estimula muito a não ingerir nada em bebida alcoólica, então a gente quer que os pacientes com esteatoseepatite, principalmente, sejam totalmente abstêmios. Hoje, com a laçografia, tem os pacientes que a gente faz a laçografia, a laçografia é muito boa, muito normal. Crancó, talvez a gente possa ter um pouco mais de tolerância, tá? Mas o ideal é nada. E em termos da população como um todo, eu sempre falo que é uma coisa bem triste, né? Tu sabe disso? Para a população é que na verdade não existe nenhuma quantidade de álcool que seja seguro em termos de doença hepática individual. A gente sabe, a gente considera assim, uma dose de álcool seria mais ou menos 100 ml de vinho, 330 ml, que é uma lata de cerveja ou 30 ml de destilado, mais ou menos isso, tá? Com algumas variações conforme a bebida. Seriam dois drinks desses por dia para mulheres ou até três drinks desses para homens. Seria uma quantidade que do ponto de vista epidemiológico não aumenta o risco de maior mortalidade por doença hepática. Mas isso não serve para risco individual, né? Porque eu posso ter uma predisposição genética para ter doença hepática, e bebendo menos que isso eu já vou ter uma cirrose. Ingerindo só espumante no final de semana pode ser doença hepática alcoólica, por exemplo. Então, depende muito da predisposição de cada um. Nosso colega Diego, aqui de residência, ele ficou com os olhos arregalados agora com a transformação. Mas é verdade, né? E o que aconteceu? Aquilo que a gente comenta até no grupo dos cardiologistas, né? Até a cardiologia já caiu, acho que por terra, essa questão de recomendar uma ria para diminuir risco cardiovascular, porque isso estimula o alcoolismo. Isso é uma coisa extremamente importante, são duas coisas em relação a isso, que a gente tem que saber diferenciar. A pessoa que tem doença hepática alcoólica, não necessariamente ela tem diagnóstico de alcoolismo, né? Os pacientes que ingerem bebida alcoólica, 30%, pesados, 30% vão ter cirrose. Então a gente diz que esses alcoolistas, digamos, que esses que bebem mesmo, assim, ficarem embriagados diariamente. É. 30% vão ter cirrose, mas eles são, então, azarados duas vezes. Eles têm a predisposição genética para o alcoolismo e predisposição genética para ter doença hepática, né? Então se tem história familiar de cirrose alcoólica, tem que ficar de olho que você é uma pessoa que recomendaria fortemente não ingerir bebida alcoólica. E tu acha que vai chegar a uma época que a gente vai contraindicar álcool que nem a gente contraindica cigarro? É. Não sei. Talvez. Os hepatologistas... Ah, eu já queria estar nessa vibe aí, né? Tu já queria. Eu sou bem chata, é. Eu sou bem chata, assim. É que tu vê os pacientes graves, né? Tu vê a consequência terrível. Mas é, na verdade, acontece que é uma medicação... É uma medicação. Olha aí, ó. É uma droga psicotrópica, na verdade, né? A pessoa tem que te dar aquela sensação de bem-estar e isso tem que aumentar a ingesta pra continuar com essa sensação. Então, acaba sendo um vício, né? Então, sei lá. Então, a Raquel tá falando isso, mas é verdade mesmo. A gente faz um happy hour, assim, virtual e a gente, como espumante, a Raquel toma um chá, assim. Eu sou bem... Ela tá bem... Eu sou aderente as recomendações. A Luciana tá perguntando que exame que a gente deveria fazer pra avaliação de doença hepática em pacientes que têm ingestão abusiva de álcool. Essa é uma dúvida, é mais ou menos a mesma dúvida do screening dos pacientes com diabetes que têm estetose ou não. A gente não sabe exatamente qual exame é ideal. A proposta, mas não tá ainda bem definido isso, é que a comunidade acha que precisa fazer laçografia em todo mundo pra saber se tem doença hepática alcoólica associada ou não com o método de rastreio. Na Europa, eles fazem isso, mas a laçografia é muito acessível lá, é tipo um ultrassomto, consegue... Em qualquer esquina tem laçografia. Aqui no Brasil é muito mais restrito, a gente não tem como fazer isso por questão do custo também do exame que é muito alto, mas é o melhor método pra rastreamento de doença hepática alcoólica. Vamos ver se tem mais alguma questão que a gente queria abordar. Deixa eu dar uma olhada. Pois é. Eu tenho aqui as perguntas, vamos ver. Que a gente te mandou, né? É uma coisa que eu gostaria de ressaltar, assim, que na verdade a evolução da doença hepática, mesmo da estreatose associada com o diabetes, não tem relação com a evolução do diabetes, né? Então, tipo assim, tu pode ter um diabetes com nefropatia diabética avançada e não ter a hepatupatia significativa, né? Então, pode acontecer isso. Então, não é que tem doença microvascular, assim, que retina tem sempre, tem olho e tem rim, não tem a mesma relação. Não é microvascular, é isso aí. Eu peguei aqui uma pergunta que eu achei bem interessante, tá? Pra falar de aumento de ferritina nos pacientes que têm diabetes, né? É. Então, na verdade, isso é extremamente importante e eu até fiz um vídeo sobre hiperferritinemia, porque, assim, a ferritina é o reagente de fase aguda, né? O paciente diabético é um paciente que tem o sistema imunológico ativado, né? Tem uma resposta inflamatória ativada, é um paciente inflamado, na verdade. Vai ter aumento de ferritina, assim como os pacientes com síndrome metabólica. Então, a maior parte das hiperferritinemias associadas ao diabetes não está associada a cumulo de ferro, né? E sim pela questão da própria metabolismo. A gente recomenda investigar causas de acúmulo de ferro, como hemocromatose hereditária, nos pacientes que têm ferritina persistentemente acima de mil. E aí a gente faz, claro, saturação de transferrina e tem alguns exames pra investigar, mas, assim, pacientes que têm ferritina abaixo de mil a gente não investiga, não tem por que investigar. Acima de mil, sim. Aí a gente investiga pra acúmulo de ferro. E acho que é importante a gente ressaltar, né, que a hemocromatose tem deposição de ferro nos tecidos e pode levar também ao diabetes. Ao diabetes. Então, pode ter deposição de ferro no pâncreas, né, que acaba levando ao diabetes. Ao diabetes. Então, levando as endócrinas, né, acaba dando hipogonadismo, outras coisas. É, isso que eu ia te dizer. Eu não sei qual que é a tua experiência, mas os pacientes que eu tive com diabetes em pacientes com hemocromatose são pacientes que já têm hemocromatose por tudo, já têm acúmulo de ferro por tudo, já têm... No fígado. É, hipoguitarismo, é. Então, é uma coisa bem mais avançada. Não é esses pacientes que a gente costuma chegar, que chegam no consultório preocupados com a ferritina que tá muito alta. Tem 800, 900 ferritina. Pacientes obesos, tem que perder peso, tem que diminuir a bebida alcoólica, né. E essa é uma coisa bem importante. Claro que aí eu vou falar uma coisa super específica, mas tem um transportador do ferro que é a epsidina, né. Então, na verdade, o álcool diminui a produção dessa epsidina. Então, na verdade, ele vai aumentar o ferro circulante, vai aumentar a ferritina também, né. Então, é, nos pacientes... Consumo de álcool. Consumo de álcool. Então, a primeira coisa, assim, tem ferritina alta, tá ingerindo a bebida alcoólica, para. Para 3, 4, 5, 6 meses e ver como é que fica essa ferritina. Muitos deles normalizam. Uhum, bem interessante. Bem interessante. Vamos ver, tem alguma outra perguntinha aqui que me faltou. A Letícia perguntou aqui, além do GLP-1, que a gente já deu uma comentada, que parece que é pela perda de peso, né, os análogos do GLP-1, mas que estão investigando outros mecanismos, né, Raquel? Você tem algum outro mecanismo? É, em relação ao lucagon. E dos inibidores da SGLT-2, tu sabe alguma coisa? Em relação a mecanismo de... É, de melhora? É, na verdade, é por mobilização de gordura que eu saiba, e tratamento de resistência, mas não sei te dizer mecanismo assim. Mecanismo associado. É. Não se sabe mesmo ainda. Ah, uma coisa que eu queria te perguntar. Num paciente com diabetes e que tem doença renal do diabetes, tá? E, bom, ele vai ter aumento da albumina na urina, proteínúria. E aí, então, assim, e aí se ele tiver hepatite C também, que também é uma causa de doença renal com aumento da proteínúria. Quando vocês tratam a hepatite C, melhora daí a proteínúria, melhora a doença renal? É muito variável, né? Então, a gente tem que ver, às vezes, não necessariamente melhora. Tem os dois caminhos, né? É a mesma coisa que a crioglobulinemia, né? Que é outra coisa que pode causar perda de função renal no paciente com hepatite C. E, às vezes, a gente trata a hepatite C e não melhora a crioglobulinemia. Então, as manifestações extra-hepáticas não necessariamente melhoram com o tratamento da doença de base. Às vezes, tem um mecanismo que se autorregula, assim, né? Tem feedback positivo. Mas eu acho que é importante a gente pensar nisso num paciente com proteínúria, que daqui a pouco a gente tá vendo outras causas de doença renal, né? Que não é a doença renal do diabetes. A gente incluir os exames da hepatite C. É. A Cris tá perguntando, a Cris Matos da pioglitazona, a gente já comentou, né? Que tem benefício, assim, marcadores intermediários, assim, de fibrose, mas não de fechos duros e que pelos efeitos adversos eles acabam não usando tanto, viu? Cris, aqui a gente reforçou muito medidas não farmacológicas, assim. As pessoas têm que ser super saudáveis, perder peso, fazer exercício e diminuir as medidas alcoólicas que a Cris Matos não vai gostar porque ela é super especialista em vinhos aqui, né? A nossa endócrino somerinha. Mas a Raquel aqui deu uma diminuída no nosso consumo de álcool, né? Em geral. É. Mas a hepatologista é assim, né? Não gosta. É isso aí, é isso aí. Bom, eu acho que a gente respondeu todas as perguntas, assim, né? Não sei se faltou uma coisa. Uma coisa que eu gosto bastante ressaltar quando a gente fala em gordura hepática, esteatose, é que assim, que o grau da esteatose, da escriticografia, se é leve, se é moderada, ou se é grave, se é severa, às vezes como bem, o grau 1, grau 2, o grau 3, ela não está relacionada à gravidade da doença, né? Mais ou menos fica intrínseco quando eu falei que depende se tem esteato e hepatite ou não. Então, tem pacientes que têm muita gordura hepática, então tem percentual de 70, 80% de gordura hepática, que o normal da nossa gordura hepática é 5%, né? E não tem nem esteato e hepatite. Tem pessoas que têm uma esteatose leve e já têm cirrose. E outra coisa importante que quando a pessoa se rotiza, vai perdendo a esteatose, né? Tanto que muitas cirroses criptogênicas que não têm o fator na biópsia, no momento do diagnóstico, são por esteatose, né? Porque eles já perderam a esteatose que causou a doença hepática, na verdade. Então, isso é importante, é bem importante, né? Porque aí tu vê assim, ah, está acompanhando a ecografia de leve e passou para intensa gordura hepática, os pacientes ficam apavorados e vêm no consultório de hepatologista, piorou muito a minha esteatose. E, claro, aumentou a quantidade se a gente confiar no laudo ecográfico que é examinador dependente. Mas digamos que esteja correto, mas não quer dizer que tenha piorado a esteatose em si, né? E o que que... E tu podia só comentar, assim, gente, está quase terminando o tempo, tá? Mas comentar, assim, rapidamente dos exames esses, né? Para avaliação de fibrose hepática, a elastografia e a ressonância também que é utilizada, né? A ressonância por elast... É a elastografia por ressonância, não. A elastografia tem vários métodos, né? Então tem a elastografia hepática transitória que foi o primeiro que surgiu, que é o FibroScan. E aí tem a elastografia por ShareWave que é no próprio aparelho do ultrassom normal. E tem a elastografia por ressonância que tem a vantagem de pegar o fígado como um todo, não um fragmento do fígado com os outros exames. A questão da ressonância é que ela tem um custo mais alto, demora mais para fazer, ela é pouco... A gente não vai ficar fazendo toda hora a ressonância. Mas é o melhor método para avaliar a fibrose hepática hoje, de ponto de vista não invasivo, é elastografia por ressonância. A Letícia perguntou aqui uma coisa bem interessante. Num paciente que já tem fibrose, a perda de peso melhora igual? Sim. Tem regressão de fibrose. Ah, isso é uma coisa super interessante. A gente vê regressão de fibrose. Então, inclusive, de cirrose. Claro que aquela cirrose bem estabelecida com hipertensão porca, que a pessoa tem varíze de esôfago, não vai deixar ficar com o fígado normal, né? Mas melhora a fibrose, sim. Melhora a regressão de fibrose. Raquel, então assim, o tempo passou voando. A gente tem um minuto e 44 só, e 40 agora. Eu queria que você só fizesse uma finalização, assim, um e meio agora, tá? Quero te agradecer antecipadamente e fazer uma finalização bem rápida. Cris, adorei. Tá aqui, muito obrigada. E o recado é sejam saudáveis, né? Façam atividade física, mantenham peso e não ingiram bebida alcoólica. Bem fácil na quarentena, essas três questões com o coronavírus. É um desafio. Então tá, quero te agradecer de novo. Quero dizer assim que fiquei super feliz com essa live, cada vez mais. Assim, nós já somos amigas e agora as nossas especialidades estão mais unidas ainda por ser um paciente que acabe. Verdade. Adorei, acho que foi ótimo, super informativo. Várias coisas que, assim, aprendi bastante, eu acho que o pessoal também. Tá todo mundo dando tchau aqui. Então, te agradeço muito, Raquel. E agradeço a audiência. Tchau e obrigada aí pela participação. Beijos. 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 Beijos.